ordinária da 20ª Legislatura. Esta reunião se destina a proceder à entrega do diploma referente aos votos de congratulações com Ipanema Coffes, Fazenda Ipanema Agrícola S.A., localizada em Conceição do Rio Verde, pelo prêmio de melhor café do Brasil na competição Cup of Excellence 2023, nos termos do requerimento nº 5.363, barra 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados. Me convido para compor a mesa. Vereador João Carlos Reis de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde. João Quintão. Vereador André Luiz de Carvalho, da Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaí. Senhor Gleison Duarte, presidente da Liga Municipal de Esportes de Martinho Campos. Borracha. Bom, agora vamos convidar os nossos diretores, eu quero aqui registrar também, convidar para vir compor aqui conosco, o Excel fala que esse momento, um momento histórico para a Conceição do Rio Verde, nosso amigo Carlos Moura, vem aqui compor a mesa conosco, e quero convidar os diretores da Ipanema COFES. Diretor industrial Rodrigo Ferreira. E o nosso diretor agrícola, Eduardo Tassinari. Aplausos. 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 Sejam bem-vindos nesta casa, eu falo que aqui é a casa do povo mineiro. Nós nos sentimos muito honrados de receber vocês aqui hoje. A Ipanema COFES tem uma longa história que começou em 1969 com o engenheiro Luiz Cirilo e sua esposa Miriam, na fazenda Rio Verde, em Conceição do Rio Verde. Em 1985, passou a ser administrada pelo seu filho Gustavo Fernandes e atualmente é presidida pelo senhor Cristiano Borges, aqui representado pelo diretor industrial Rodrigo Ferreira e pelo diretor agrícola Eduardo Tassinari. Falar de café é falar de afeto, de encanto e de tradição. Uma paixão mundial. O café é conhecido por despertar os sentidos e dar energia para enfrentar o dia a dia. É a bebida mais popular do mundo. Em 2023, a Ipanema COFES foi eleita como a produtora do melhor café do país no Cup of Excellence, principal concurso de qualidade para café do mundo. A competição reuniu 600 amostras dos melhores cafés brasileiros. As etapas de produção do café é encantadora. E o certificado é com certeza a coroação. Feliz em celebrar com todos vocês, na Casa do Povo Mineiro, o sucesso do Ipanema COFES. É uma honra compartilhar com todos os mineiros a beleza do nosso café. Parabéns. Parabéns, Ipanema COFES. O cheiro do seu café é marcante. O sabor é encorpado. Sucesso e que Deus abençoe sempre a caminhada de vocês. Parabéns, Ipanema. Mas, antes de passar a palavra para os nossos diretores, vou passar a palavra para o nosso presidente da Câmara de Conceição do Rio Verde, vereador João Quincão, para as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Aqui, em nome da deputada Ione Pinheiro, quero cumprimentar a todos aqui presentes. representando, representantes da Fazenda Ipanema, COFES, Eduardo e Rodrigo. Quero agradecer à deputada por esse momento único. Estamos dando uma moção de gratulação da Fazenda Ipanema, no qual foi a vencedora do prêmio Cop of Excelência, do café levado ao nome da nossa cidade, para o mundo, Fazenda Ipanema. É de Conceição do Rio Verde. Eu não podíamos deixar de citar o nome da família Gustavo Fernandes, e família que é a fundadora da propriedade, do senhor Luiz Cirilo, e esposa. deu continuidade ao seu filho Gustavo. Em nós, dias de hoje, a Ipanema pertence a outro grupo, que hoje aqui é representada pelo amigo Rodrigo e Eduardo. E, para encerrar, fica nossos parabéns a todos envolvidos nessa conquista. Funcionários Braçal ao diretor e presidente. Seja o primeiro e de muitos. Muito obrigado. Obrigada, presidente, João Quincão. É um orgulho muito grande, não é, João? Imagina a Conceição do Rio Verde, não é? Que orgulho para a cidade, não é? Para o povo. Quero passar agora a palavra para o nosso vereador André, de São Gonçalo, do Sapucaí. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Quero também dar aqui os parabéns ao pessoal de Conceição do Rio Verde, a Ipanema Coffee, a todos os diretores, a cumprimentar isso, vocês, pela premiação, tendo em vista que a nossa região, eu sou da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, estamos pertos ali, e a nossa região é uma região que a gente fala que tem o terroir, que é uma região propícia para café. Então, a gente fica muito feliz de ver uma cidade e uma empresa da nossa região sendo premiada. Então, dou os parabéns para vocês. Obrigada, vereador. Passa a palavra agora para o senhor Gleison, nosso amigo Borracha, presidente da Liga Municipal de Esporte, Martinho Campos. Mas quero registrar aqui a presença do nosso amigo, companheiro, Toninho de Jacir. Obrigada aqui pela presença. Boa tarde, deputada. Boa tarde aos demais membros da mesa. Representando aqui, em nome da deputada, cumprimento a todos. Parabenizo aos diretores da empresa, do Café Ipanema, que é uma importante fonte de renda de Minas Gerais. Hoje, o café continua sendo o importante gerador de divisa do Estado de Minas Gerais e do Brasil. Hoje, o café representa 2% de exportação de todos os produtos do Brasil, gerando 2 bilhões de reais ou 26 milhões de sacas. E já foi comprovado pela professora da USP que o café tem grande benefício para o coração e previne até o mal de Parkinson. Então, parabéns ao pessoal do Sul de Minas, uma região importantíssima para o Estado de Minas Gerais. E parabéns pela premiação à deputada Ione Pinheiro, como sempre, tendo voz ativa na Assembleia e fazendo mais essa conquista aos produtores de café do nosso Sul de Minas. Parabéns. Obrigada, Borracho. Antes de passar a palavra ao nosso diretor, doutor Eduardo, vamos passar aqui a hora o voto, entregar os votos com congratulação. Vou mostrar aqui primeiro. Obrigada. Obrigada. Nada que agradecer. Obrigada. Obrigada. Então, vamos. Deixa eu ficar no meio. Isso. o café. A gente segurou o café. Agora você falou verdade. Então, você falou mais esse café aqui. Estou até com dor de abril. Café. Está vendo? Sentiu o café? Está vendo? quero passar agora a palavra ao nosso diretor agrícola, doutor Eduardo Tassinari. Boa tarde a todos. Autoridades aqui presentes, convidados. É com grande satisfação que recebemos as congratulações pelo prêmio de melhor café do Brasil na competição Copy of Excellence 2023. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por tudo de bom que nos tem concedido. Agradecimentos especiais à deputada Ione Pinheiro. Este prêmio demonstra a dedicação da Ipanema Coffes quanto à qualidade de seus cafés. graças graças à dedicação, carinho e paixão dos seus funcionários, diretores, acionistas que ali trabalham. Representamos não somente Ipanema, mas também os inúmeros pesquisadores, técnicos, excepcionistas que se dedicam ao estudo de variedades e processos capazes de fazer um café de ótima qualidade. Representamos ainda os inúmeros produtores que de sol a sol cultivam café de qualidade para mercado internacional e nacional. Esta qualidade ímpar é percebida pelos clientes da Ipanema, que estão espalhados por mais de 29 países. O Brasil, sendo o maior produtor, também poderá em breve ser reconhecido como o melhor produtor de cafés especiais. Agradecemos especialmente a todos os cidadãos do município de Conceição do Rio Verde, estão aqui representados pelo vereador João, e aqueles que trabalham na Fazenda Rio Verde, onde há um clima propício para a produção de cafés especiais. Finalmente, reiteramos o nosso compromisso na contínua busca e aprimoramento do produto para que possamos estar sempre entre os melhores cafés de qualidade do mundo. Obrigado. A gratidão é toda nossa. Nós temos que agradecer por que vocês estão representando. Minas Gerais estão bem. Acho que Conceição do Rio Verde está orgulhosa, mas nós, todos os mineiros, estamos orgulhosos com a Ipanema Cofres. Com certeza, outros prêmios virão. Eu não tenho dúvida. Agora já estão presentes, gente, em 29 países. Gente, é muita coisa. Então, é o mundo inteiro mesmo. é a paixão, agora é mundial. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, dos convidados, dos representantes da Ipanema Cofres e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe.